PELA! Não, não bate a porta quando tivesse aí. Eu liso, deixa eu ver. Temos, já! Tu não fica a fora! Não é que a maminha então! Tô aí, caralho! Tô tentando ir em cima de nós, caralho! Exato! Porra! Porra! Ih, caralho! Estou a gente a somar! Porra! Estou a gente a somar! Estou a gente a somar! Tem que ir a somar lá isso não! As portas do Pincar! Não quero! Estou de casa de noite toda! Olha que eu esqueço-me! Olha que eu esqueço-me! Puxa a porta! Puxa a porta! Puxa a porta! Puxa a porta! Puxa!